Ao longo da semana, o debate sobre o uso e inteligência artificial ganhou força e atenção de representantes dos três poderes. Durante a reunião da Cúpula do Mercosul, no Rio de Janeiro, realizada na última quinta-feira, o presidente Lula falou aos presidentes dos países do bloco sobre a necessidade de encontrar coletivamente uma solução para combater o uso malicioso da IA nas eleições. Lula anunciou a assinatura de uma declaração de presidente sobre democracia e integridade da informação em ambientes digitais para renovar o compromisso fundacional do Mercosul com a democracia e atualizar os mecanismos de regulação sobre o uso de inteligência artificial. Nove pessoas morreram eletrocutadas depois que uma antena de celulares barrou em cabo de alta tensão dentro de um acampamento do MST em Parauapeba, sudeste do Pará. O caso ocorreu na noite de sábado. Entre os mortos estariam três funcionários de uma empresa de telefonia responsável por instalar os equipamentos. Com o toque entre a antena de celular e os cabos de alta tensão, o incêndio acabou sendo iniciado, dificultando a remoção dos corpos e o socorro de feridos. Com o toque entre os mortos.